Assista a Mook Show pela Unisul TV, canal 4 e 26, em Tubarão e região da Morel. Sextas, 22 horas. Sábado, às 14 horas. E domingo, às 17 horas. E pela TV Cidade, Vinha Max, canal 28, para Criciúma e região Danrec, também, às quintas, às 18 horas. Confira a coluna Mook Show toda sexta no Jornal Foira do Vale. Visite a nossa homepage, www.mookshow.vai.la E curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br Mookshow.tv